A noite de quinta-feira, mais conhecida como ontem, foi marcada pela entrega do título de cidadão sergipano ao prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Durante a solenidade, ele não poupou críticas aos militantes e partidos de esquerda. Os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff também foram criticados e João Dória Júnior os chamou, sabe de quê? De vigaristas. Olha, com exclusividade, o prefeito de São Paulo falou com a nossa equipe de reportagem sobre estes assuntos e outros também, inclusive, sucessão presidencial. O repórter Cláudio Rocha fez a reportagem, põe no ar. Na chegada ao plenário da Assembleia, o prefeito de São Paulo, João Dória, foi recebido com protestos por algumas pessoas que estavam na parte superior das galerias. Outros aplaudiam. Dória acompanhou tudo sem, aparentemente, mostrar constrangimento. A sessão continuou com a saída dos manifestantes. Aos 59 anos, João Agrippino da Costa Dória Júnior recebeu o título de cidadão sergipano. A maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa. É um dos homens hoje mais importantes do Brasil, mas o João Dória, muito antes de ser prefeito, ajudou a Sergipe na questão do turismo. Ele aqui deu vários exemplos, que ele veio várias vezes a Sergipe entregar e inaugurar hotéis, cinco estrelas, que tinha que ter o parecer dele que era favorável. E também ele traz para a Sergipe, e vai entregar mesmo no Tribunal de Contas, um acervo histórico sobre Sergipe e Aracaju. João Dória nasceu em São Paulo. Além de político, também é empresário, jornalista e publicitário. Ingressou na vida pública como secretário de turismo do Estado de São Paulo no início da década de 80. Também foi presidente da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo. Ano passado, foi eleito prefeito da maior metrópole do país no primeiro turno, com 53,29% dos votos válidos. Dória iniciou o discurso de 20 minutos, agradecendo pelo título recebido. Também rebateu as críticas dos manifestantes. São covardes, porque deveriam estar aqui agora para ouvir. Fizeram aqui xingamentos, contrariando inclusive os princípios da boa educação, da decência, que aliás é uma prática do sergipano, gente simpática, gente amável, gente afável e gente amiga. Esses não representam a essência do Estado sergipano, não. Representam a excrescência deste Estado, não as coisas boas e positivas. E eu falo porque eu não tenho medo de cara feia, não tenho medo de esquerdista, não tenho medo de perdista e não tenho medo de vigarista, nem aqui, nem no lugar nenhum do Brasil. Durante um discurso inflamado, o prefeito João Dória também fez duras críticas ao PT e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu canto o meu hino e saúdo a minha bandeira. Não canto outro hino e não impunho bandeira vermelha com estrela no centro. Só há uma bandeira no país que é a bandeira brasileira. Essa que nós todos aqui saudamos cantando o hino nacional, que certamente as pessoas que estavam aí em cima, deputados, não cantaram, porque não tem amor ao Brasil, não tem amor ao povo brasileiro, não tem amor às causas desse país. Foi esta a motivação, foi esta que me fez disputar as eleições e venceram. No primeiro turno, pela primeira vez em 28 anos, na história política de São Paulo. E tive o prazer de vencer o PT, sim, o Lula, este sem-vergonha mentiroso, levantou o braço do ex-presidente de São Paulo, fazendo campanha, dizendo, vou levá-lo, vou levá-lo novamente para um mandato em São Paulo. Eu tenho vida limpa, eu não tenho lava-jato, eu não tenho triplex no Varujá, eu não tenho cinco milhões de São Paulo, não tenho pedalinhos, não tenho previdência de nove milhões de reais, como tem o senhor Lula. Tenho vida limpa e limpa, limpa pelo trabalho e pela dedicação. Nunca precisei de partido para pagar o meu salário, nunca precisei de empréstimo de apartamento para viver. Ganhei trabalhando com o meu salário, com o meu suor e com a minha carteira azul de trabalho. Coisa que o Lula, os seus seguidores e os safados do PT não sabem fazer. Comigo não vão ter com essa rola, não. Vão ter uma palavra dura. Então, não venham essa gente quererem impor a mim a sua agenda, a agenda da mentira, a agenda da destruição do Brasil, a agenda do desemprego. 14 milhões de brasileiros, inclusive aqui no estado do Sergipe, padecem exatamente pelas mazelas de Lula e Dilma e desta sabadeza que tomou conta do nosso país. E durante a entrevista exclusiva, a equipe da TV Atalaia explicou os motivos das críticas. Porque ele merece. Quase destruiu o Brasil, quase destruiu o sonho de milhões de brasileiros, ainda produziu 14 milhões de desempregados, 8 milhões de subempregados. Um desastre. E esse homem agora pretende voltar disputando as eleições, que dispute e que perca, para saber exatamente o que pensa o povo brasileiro, ou a maioria do povo brasileiro, daquilo que ele fez de errado e de mal no seu país. João Dória também falou sobre uma possível candidatura à presidência da República. Não defini. Esse é um tema para janeiro do próximo ano. Eu vim aqui na condição de prefeito da cidade de São Paulo e de cidadão brasileiro. E agora também de cidadão sergipano. Pois é, ontem os nervos ficaram à flor da pele por causa dessas discussões, por causa dessas afirmações. O João Dória Júnior é jornalista, empresário, político, já foi considerado como um dos 100 homens mais influentes do Brasil. Passagem por Sergipe deu o que falar.